O que é o Bolsonaro? Ameaçado de impeachment e tinha que ter números no congresso e aí ele entregou o ministério, entregou tudo ao central e aí onde eu quero chegar, o impeachment que está sendo requerido agora, o super impeachment, que se escudou nos quase 100 pedidos que já estavam lá engravitados e compilou num só. Esse pedido tem justificativa? Claro que tem, porque já viu que tem motivos aí sobrados. Se for comparado esse motivo com os motivos que tiraram Dilma e qualquer outro presidente que tenha sido empichado, não chega perto, porque sobra o motivo. Agora, há um consenso também, e aí eu concordo com o Clio, de que nós estamos à beira já de uma eleição no próximo ano, Então, o voto é mais correto. Porque é traumático para o país, porque nós estamos dentro de uma crise, uma crise econômica, fruto de uma pandemia mal administrada, E aí estaria a grande causa para o impeachment de Bolsonaro. Acho que não faltam motivos. Agora, é bom lembrar que esse pedido que está lá não vai inaugurar êxito, porque o centrão não deixa. Arthur Lira não vai permitir o presidente aliado de Bolsonaro. E, alguém pode dizer, mas e a pressão popular? Não tem pressão popular. A pandemia não permite agonerações para o povo ir para as ruas. Mas se sabe por que é que o centrão não quer um impeachment? Não é porque morra de amores com Bolsonaro. Porque esse mesmo centrão pode anotar, daqui a alguns meses, na virada do ano, ou mais perto da eleição, vai abandonar Bolsonaro. O que eles querem é ficar sugando o governo. Sugando as estatais, propondo essas propinas aí que envolvem as vacinas. Tem o dedo do centrão e de alguns poucos militares corruptos que estavam e ainda estão dentro do governo. Agora, o presidente não tem mais nem o que dizer. Não, porque eu não estou em todos os ministérios, eu sou impotente para controlar todo o governo. Ele atesta, ele mesmo diz que não tem essa competência. E sabe o que é que Bolsonaro está aconselhando nesse momento? Mandar a sua assessoria jurídica, através dos instrumentos todos legais da nação, que o Planalto tem, legalmente, e bater na porta do Supremo para impedir qualquer tentativa de impeachment, e bater na porta do Supremo para tentar abafar a crise do Senado com a CPI. Ou seja, o mesmo instrumento que estão usando e que Bolsonaro condena, ele agora vai usar. Ou seja, mergulha ele num mar de inquarências. Hoje, ele falou no cercadinho, nem tocou na CPI, nem tocou na crise da vacina, no escândalo, nada. Ele atirou pedra novamente nos senadores, mas foi falar do voto impresso, tentando mudar o foco da opinião pública, mas não está mais conseguindo. Resumo da obra. O Centrão não vai permitir impeachment coisa nenhuma, porque quer sugar do governo até quando puder. Mas é esse mesmo Centrão que vai depois torpedear Bolsonaro mais na frente, e vem aquela tese. Bolsonaro vai ficar numa situação tão delicada, que nem condições de disputa ele vai ter. Anote o que eu estou dizendo. Por isso que estão aí alguns partidos, graduados, procurando Datena, depois que Huck desistiu, o comunicador da Globo desistiu, um Datena da vida, um Aida. Porque percebem que tem uma vaga no segundo turno em aberto. E essa vaga, exatamente a de Bolsonaro. E parte desse Centrão já está conspirando contra o próprio presidente. Porque vai sugar, sugar o que tem no poder, e depois abandonar. Pelo sim, pelo não, essa é a vida.